Antes de começar o vídeo, só pra deixar claro, eu não vou falar dos Exus da Umbanda, que no caso são vários, mas sim eu vou falar do Exu da Mitologia, que é o Mensageiro dos Deuses. Segundo os contos, no começo de tudo, o Exu não tinha nada, não tinha fazenda, não tinha trabalho, não tinha sequer um lugar pra ficar. Ele ficava andando pelo mundo, sem nada pra fazer, até que um certo dia ele decidiu ir até a casa de Oxalá, que é o velho Orixá, responsável pela criação do mundo. Ele começou a ir lá todos os dias, e lá ele pelo menos se distraía, via o antigo Orixá fazer os seres humanos, as cabeças, as mãos, as pernas e tudo mais. Muitos outros também iam visitar o Oxalá, porém esses daí ficavam apenas alguns dias, um ou dois. Eles admiravam, viam o trabalho, deixavam algumas oferendas e iam embora, mas o Exu ficou lá por 16 anos. Por 16 anos, o Exu ficou lá, ele aprendeu toda a modelagem e começou a ajudar o Oxalá. Somente observando, sem perguntar, ele aprendeu tudo. Em um certo momento, o Oxalá começou a ter que fazer muitos seres humanos, e ele não queria perder tempo recolhendo oferendas. Então ele pediu para o Exu que ele ficasse em uma encruzilhada, e não deixasse passar ninguém que não trouxesse oferendas, e os que trouxessem, que ele recolhesse. O Exu fez um bom trabalho, tanto que ele foi recompensado. Todos os que iam, e os que voltavam da casa de Oxalá, teriam que dar oferendas também para o Exu. O Exu se tornou poderoso, agora ele ficava sempre na encruzilhada, segurando um Ogó, que era um poderoso porrete que ele usava para afastar os indesejados. Ninguém poderia mais passar pela encruzilhada, sem dar algo para o Exu. Agora o Exu tem um trabalho, e um lugar para ficar. Pediram para o Exu para que ele fizesse um ebó, que é uma espécie de oferenda. Ele fez, e foi até uma cidade chamada Jebu. E lá, ao invés dele ficar no palácio, que era o local certo, ele resolveu se hospedar na casa de um homem importante. Em um certo momento da madrugada, ele levantou, e foi até o quintal fingir dar uma mijadinha. Mas ao invés disso, ele colocou fogo na palha da casa, e começou a gritar, fingindo que não tinha nada a ver com aquilo. Para todas as pessoas que chegavam ali, ele falava que ele estava perdendo uma fortuna que ele tinha emprestado para o dono da casa. Rapidamente, tudo acabou se queimando, e um chefe local, por se tratar de um estrangeiro, resolveu indenizar o Exu com dinheiro. Mas a aldeia inteira não tinha dinheiro suficiente, então ao invés do dinheiro, foi oferecido todo o local por o Exu. Ele acabou se tornando rei, e todos agora eram seus servos. Segundo os contos, existiam uns amigos que tinham duas fazendas, uma do lado da outra. E eles eram bons fazendeiros, só que nenhum deles louvava Exu, e era ele que dava chuva e boas colheitas aos amigos. Então, um certo dia, o Exu acabou ficando bravo, colocou um chapéu pontudo, que era metade branco e metade vermelho, e resolveu passar no meio das fazendas. Um dos amigos, olhando o estranho que estava ali, começou a perguntar quem era ele que usava um chapéu vermelho. Enquanto o outro, perguntava quem era o estranho que usava um chapéu branco. E nisso começou uma discussão, um dizia que era branco, e outro dizia que era vermelho. Até o momento que a discussão virou uma briga, e os dois amigos acabaram morrendo, por levarem golpes de enxada. Enquanto os dois estavam ali brigando, o Exu dançava, porque sentia que finalmente estava vingado. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando o like. Ou o dislike, esqueçam de se inscrever no canal, e seguir as minhas redes sociais, e deixarei nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.